Olá pessoal, tudo beleza? Vamos mostrar aqui para vocês como você está dando uma maneirada na sua memória do seu celular, mandando qualquer aplicativo que esteja à disponibilidade para o cartão de memória. Então vamos ver aqui. A gente vem aqui em aplicativos e a gente vai estar colocando ele no cartão de memória. Então vamos aqui, aplicativo, cheia, algum problema assim, não está tendo espaço, você pode vir aqui, aí você vem aqui em armazenamento, alterar, está aqui, cartão SD, você muda para cartão SD e clica em mover. E finalizou, pronto. Está aqui, vamos abrir. E vamos aqui em armazenamento e alterar. Geralmente vai ficar aqui, cartão SD. Então é só isso aí, é muito simples e fácil.